27 papelotes de cocaína e uma bucha de maconha foram apreendidos pela polícia militar na cidade de Mantena. Durante um patrulhamento no bairro Vila Nova, os militares viram um adolescente em atitude suspeita. Foi realizada uma abordagem sendo encontrada uma bucha de maconha com o suspeito. Aí ele confessou então para os militares que teria mais drogas em casa. No imóvel, o restante do material liso foi localizado. É isso que aparece aí. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, Governador Valadares e detido. Gente, é curioso, né? Nós estamos falando da apreensão de um adolescente com drogas. Há pouco a gente mostrou uma reportagem maravilhosa aqui da Vivian Dias, falando dos que são reeducando o processo de recuperação, que é uma instituição de ensino, onde os menores estão lá como infratores. Eu quero até parabenizar aqui a produção, né? Pela brilhante material, pela pauta inclusive, né? Mas aí a gente está falando de um adolescente que está metido nesse trem. A psicóloga falou na reportagem da Vivian Dias aqui, ó. Começa fazendo ela, mesmo usou a expressão aviãozinho, começa transportando aqui, é colado daqui a pouco. Está de cabeça, né? Dentro do processo. Que tristeza. É, que tristeza.